ai 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 cansaço ai acabei de acordar aqui vamos lá tá vazio o mal como sempre nossa bebê você já está acordada que aconteceu hein tá fazendo comida aqui mas não tem nada ué ué vem cá vem vem cá vem comigo vai ter um papinho sério com você lembra daquela sua historinha lá que você tinha me contado sobre um garoto assim sabe que gostava tanto de lolis e que ele tá cheio de lolis em casa assim que ele pegou por bondade não foi sequestro né não foi nada errado e que agora um monte de garotas com idades bem avançadas estão a fim dele e estão querendo pegar ele mas elas querem matar ele assim na verdade então é eu acho que está acontecendo porque eu sonhei com isso e vai acontecer eu acho então vamos vamos andar por aí vamos passear vamos passear vamos lá vamos lá vem cá vem bebê vem bebê isso linda maravilhosa vamos deixa o elevador aqui de boa vamos lá opa aí vamos vamos conhecer a cidade né somos novos aqui tem uma bota aqui voando aqui voando que é você ah pera aí caraca hein ah oi vamos nossa tem animal aqui na meia da estrada olha só que alegria gostou da cidade já que você achou bebê ó lindo né lindo queria que sua mãe estivesse aqui mas né sua mãe está ocupada então vamos vamos pra cá vamos ver o que que temos aqui né nossa cidade linda um marco ali meu deus o que que é isso né filha você você está meio também os nossa aí calma filha nossa só tô conversando oi tudo bem nossa você quer tudo assim nossa não não obrigado não tô afim hoje não vamos ir pra cá vamos lá filha vamos lá filha nossa tá brigando comigo porque filha nossa ela só não conhecido que eu achei aí nossa não tô traindo sua mãe não calma não tô traindo sua mãe não calma não tô traindo sua mãe não vamos pra cá ai filha nossa caraca filha só fala calma oi tudo bem bom dia calma oi tudo bem tá lembrado por uma morro ainda não não tô afim não obrigado e o que que é aqui hein vamos ver ai meu deus ele fala filha sai daí filha 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 essa garota que quer bater em mim não não filha filha sai daí filha não filha filha sai filha não filha filha sai filha meu deus do céu filha ai filha filha mata ai não matou filha não não matou filha não peraqui sai daqui e matei isso que dá você querer mexer comigo nunca encosta na minha filha né filha mas cuidado nossa acabei de acordar mas já tá de noite oi moça oi moça o que que você está trocando aqui o que que você quer vender mano humm aqua efe não não obrigado mas cuidado filha porque tá cheio dessas doidas aqui ó vem cá tá cheio dessas doidas aí você tem que tomar cuidado tá bom bebê humm vamos pra cá ou vocês vão cometer suicídio é isso? isso é a mesma coisa que a outra não obrigado e você nossa que que cara e eu já tenho esquerda aqui não preciso de mais nenhuma obrigado vamos pra cá bebê ah tá aqui vamos lá bebê olha aqui hummm cadê filha acho que eu me perdi onde que estamos? é um prão que dá pra cá a garota ali ó lá ai não essa aqui é a garota é uma das garotas que quer bater filha faz alguma coisa filha meu filho ai ae filha filha ó quando chegar uma criatura dessa você vai e parte tá bom filha você não pode ficar aí parada não tá bom meu Deus do céu o que que é isso? filha filha estou com medo que barulho é esse filha? filha 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 não não vai no meu corpo não vai bate ali bate ali bate ali bate bate filha 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 amen Oi moça, vamos a sua vida, tá bom? E você tá em troca pra mim, então vamos ver. Caraca, fica parado. É, mas é o mesmo, mas é o mesmo. Tá, vamos lá, pronto. Não filha, você não viu nada, tá bom? Vamos pra cá filha, vamos. Vem cá. Não, desculpa! Caraca, desculpa. Ai, 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 ai. Filha, bate ali filha. Vou subir. Vem cá filha, vamos. Ah, vamos ver. Onde é que eu estou? Filha. Meu Deus, esse bicho é muito ruim. Tô meio louquinho esse barulho aí, né? Vamos lá. Morre, morre. Caraca, hein filha. É difícil, hein? Vamos, vamos nos proteger aqui filha. Eu sei que eu estou invadindo um lugar, sei lá, que é a sua casa. Sou parte da minha, sei lá. Mas, obrigado por ter me aceitado aqui. Sua troca tá muito injusta. É... Como é que eu chego pra casa? Sabe onde fica aquele prédio lá? Aquele prédio lindo maravilhoso meado da minha casa, sabe? Não, né? Tá bom. Vambora filho, vambora. Olha lá, olha lá. Essa grota tá doida. Essa grota é punk. Aquelas doidas que quebra tudo. Você não pode deixar... Filha, você não pode deixar essas pessoas fazerem isso, tá bom? Olha o trânsito aqui parado, ó. Ai, o restaurante, filha. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Anda, filha. Nossa, você demora. Vem cá, filha, vem. Entra. Entra, filha. Olha só um restaurante de bolo. Nossa, confeitaria do Buddy. Aquele cara que faz bolo, sabe filho? Vamos comer. Comer, comer. Comer, comer. Tem que comer para poder ser loli. Tá gostoso do seu bolinho, bebê? Gostoso do bolinho? Vou pagar aqui. Pronto, já paguei. Vamos, filha. Já comeu? Já, né? Caraca, você tá pisando nos bolos? Não faz isso não, filho. Ahhhhhhhhhhhhhhh. Filhas? Filha... Filha do céu. O governo tem que pagar essas coisas. É... Né, filha? Vamos, vamos embora, filha. Não vale a pena ficar aqui nas cidades loucos. Quero você filha, vamos lá filha. Ai 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 ai. Tá cheio daquelas loucas. Filha que que eu faço filha? Por onde eu olho.. Ai ai ai. Por onde eu olho esses dois. Querendo. Não pode, olha lá, essa creep aqui, nossa, essa creep me ama. Ai, uai, uma Andy. Meu Deus do céu, é uma Andy, eu não vou olhar pra cara dela, porque ela tem vergonha. Ah, eu olhei, eu olhei, olha que linda. Ai, meu Deus, eu não olhei, não olhei, não, calma. Morre, cadê? Ué? Cadê? Morreu. Então, entendeu, filha? Tem que meter porrada, porque essas meninas aí querem o corpo do papai. Você não pode deixar que isso aconteça, porque o meu corpinho é solado só da sua mamãe. Cadê você, filha? Perdi minha filha, sai. Ai, você tem que ter, graças a Deus. Filha, filha. Ah, essa aí é aquela arqueirinha chata lá. Aí, pronto. Filha. Olha o filho. Filha, vem cá. Tem que entender, filha, que nesse mundo onde vivemos, onde a maioria são mulheres, né, como você pode ver. E o resto é tudo, tudo uma minoria bem pequenininha de homens, sabe? Porque 90% é desse mundo aqui, é, são mulheres e os 10% é homens. Aí, sim, um monte de garotos ficam, sejeitos assim, sabe? Com o corpinho todo quente, assim, como é o nome. É, porque tá, tá foda. Ai, 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 ai. Ai, filha, filha. O que eu posso fazer, hein? Perdi de casa. Perdi. Ai, tô cansado. Ai, a noite toda. Ai, acordado. Tô esperando uma coisa pra comer. Filha, eu já tô com fome. Ai, filha, fazer o que? Vamos ter que ir a casa. É. A cidade é muito grande, filha. Vamos perder, assim. Vamos lá. O que temos aqui, filha? Olha só, temos um monte de vendedores aqui, tá bom? Olha só. Muito caro. Muito caro. Desculpa, não, obrigado. Não quero, não. Tem que ser revendedor ou não? É que tem revendedor ou não? Nossa, que linda. Oi, tudo bem com você? Você é uma daquelas mulher totem lá, né? Tem aquelas mulher de pedra. Olha, filha, que legal. Essa mulher aqui é legal, olha só. Legal você, hein? E que belos, belos mamilos quadrados. Parece o Lara Croft de do Playstation 1. Ah, filha, como você sabe, filha? Vamos mudar de casa. Vamos morar em outros lugares. É, esse bairro aqui, ele é muito perigoso. Vamos pra cá, vamos naquele prédio ali. Gostei daquele prédio. Você consegue entender a gravidade do problema que estão tendo aqui, né, bebê? Deixa eu comer alguma coisa, né? Tô com muito fã. Deixa eu comer esse pedaço de mulher aqui. Você acha esse prédio aqui? Vamos ver. Ó, vamos na recepcionista aqui. Não tem recepcionista? Não. E acha que mora aqui as doidas lá. E... Vamos morar aqui mesmo, filha. Vamos. Meu Deus do céu. Não, você não me viu. Ai, meu Deus do céu, mas quem é que mora aqui? Olha, olha, eu vou morar aqui, né? Eu não vi que é aquele que é lindo. Depois vamos colocar móveis aqui, tá bom, bebê? Por enquanto... Ô, sai de cima de mim, filha. Ô, filha. Não pode, filha. Não pode ficar subindo sendo papai. Ai. Então, o que você achou dessa vista aqui, filha? Ô, filha. Caraca, filha. Não vai pra parede não. Olha pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá. É, procura por aí, vai. Legal, né, filha? Vai ser nossa nova casa. Se bem gosta do outro lado, é mais lindo. Ah, eu vou ficar aqui mesmo, tá bom, filha? É, desespero do pessoalzinho aqui. Tchau. Ô, filha, vem cá, filha. Desespero do pessoal, filha. Vai, pera você. Que linda, minha filha, né? Desespero. Tchau.